Muito prazer, sou o São João Festa bonita, linda de se ver Eu sou do povo feliz, sou tradição, sou raiz Sou do mundo, venha me conhecer Eu sou do povo feliz, sou tradição, sou raiz Sou do mundo, venha me conhecer Eita! Isso é São João! Eu plantei meu mil todo no dia de São José Se me ajuda a providência, vamos ter minha grané Vou cunhar pelos meus carros, vinte espiga em cada pé Eu sou do povo feliz, vou cunhar pelos meus carros, vinte espiga em cada pé Eu sou do povo feliz, vou cunhar pelos meus carros, vinte espiga em cada pé E alapum, alapum, alapum Porro com esse fogo, porro com o naru uma da rir Estamos chegando com o programa Sou São João E a gente não podia, num dia como esse, com muita festa, com muita dança, com muita música, com muita comida boa, a gente não podia deixar de falar de São João e falar também de um dos símbolos mais fortes dessa época, que é o milho. E toda a cultura que envolve a plantação, que envolve o ciclo das chuvas, que envolve a colheita, que envolve a religiosidade em torno de tudo isso. Então, com essa cultura tão forte, eu tenho aqui a presença maravilhosa dessa família, que é causadora dessa força toda das festas juninas do Brasil inteiro, porque são os responsáveis por muitos sucessos que a gente conhece, muitos clássicos maravilhosos, essa família maravilhosa que eu amo de paixão. Cecel, Antônio Barros e Maíra Barros, bem-vindos! Muito obrigado! Oi, obrigada, gente! É uma maravilha estar aqui juntamente com vocês. E com esse tema tão lindo, tão maravilhoso que é sobre o milho, né? Isso! E a gente tem aqui a presença do nosso Quinteto Sanfônico do Brasil, Marquinhos Café, Sebastião Silva, Geo Barbosa, Renan Mendes, que tem ali o PH e o Deiuto também, tocando juntos com a gente. Os rituais de fertilidade associados ao cultivo das plantas, toda a preparação da terra, plantação do milho, a colheita, e depois tem a preparação das comidas, que a gente conhece bastante, né? Eu queria saber de vocês, assim, a lembrança de infância, justamente dessa época, de vocês, da minha também. Eu mesmo lembro que meu pai viajava caminhoneiro, quando voltava na época de São João, ele trazia o caminhão carregado de milho, e aí minha mãe fazia com que a gente, todos os filhos, arrancassem as espigas, debulhassem o milho, a gente ia ali para o pilão, né, para poder bater o milho também, e ela preparar aquelas iguarias maravilhosas, canjica, pamonha, isso é uma lembrança tão forte e marcante na minha vida e vocês. Realmente isso tem sabor de infância, né? Olha, a festa do milho, como se diz, esse tema é maravilhoso. Para mim, o maior resgate de falar do milho é o seguinte, lá em casa, como acho que toda casa do nordestino já tem milho na veia, como se diz, né? Overdose de milho. Então, para mim, sobrava fazer os atios, né, para poder amarrar a pamonha e também catar os cabelinhos do milho. E à noite era grande comemoração, canjica, pamonha, milho assado, milho cozido, e assim foi a nossa festa, a nossa infância, e eu acho que até hoje, no coração do nordestino e no cotidiano, no dia a dia, sempre estava presente o milho, todos os anos. Me fez lembrar uma coisa engraçada. Eu nunca gostei de trabalhar na roça. Aí meu pai tinha um pedacinho de terra lá perto de queimada. Aí me levava para a roça para eu limpar mato, né? Chamava limpar mato do milho, né? O pezinho do milho, deixava o pezinho do milho bem limpinho para o milhinho crescer e dar aquelas espigas bonitas, né? Só que quando meu pai dava as costas, eu botava a enxada aqui debaixo do braço, ficava escorado. Aí um dia meu pai me pegou e disse, tá dando de mamar a enxada, meu filho? Porque eu botei... Porque eu botei a enxada debaixo do sovaco, eu não queria trabalhar. Isso me lembrou bem, porque a colheita do milho é a época mais maravilhosa que a gente pode ter, né? Na nossa época da colheita do milho. E realmente é isso mesmo. Vai ter que tratar o pezinho do milho bem tratado para nascer um pé bonito e nascer várias espigas. Até 20 espigas, como disse o Zé Danilo. Em cada pé. Em cada pé. Eita, Maíra, e você vendo todo esse exemplo do lado dos seus pais, de Antônio, de Céceu, deve ter sido uma maravilha a tua infância, hein? Bate o coração de emoção. Bate, bate, bate coração. Oi, tum, tum, bate coração. Oi, tum, coração, pode bater. É muita emoção, né? Ouvindo eles fazendo isso aí. Ouvindo eles construírem tantos sucessos, né? Nas vozes de grandes intérpretes. E nós estamos juntos aqui, Antônio Balsacel, Maíra Barros, também dando continuidade a esse trabalho, tanto no meio do direito autoral, como no meio artístico, principalmente, né? Isso é muito valioso. E juntar tudo isso com o milho tem um contexto emocionante. O prato fica ainda melhor. O prato fica ainda melhor. A festa de São João é uma festa de muita fartura. É uma festa de muita comida, de comilança, né? E o alimento principal da festa neste período é o milho, né? Porque o milho a gente planta aqui no Nordeste, a gente planta em março, no dia de São José, né? E a gente colhe três meses depois. Então, é um alimento em que fartamente ele vai ser encontrado neste período do ano. É um alimento, inclusive, nativo das Américas, né? A gente está falando de um alimento em que você já consegue identificar em diversas pinturas dos povos pré-colombianos, você já consegue identificar a presença do milho. Quando os diversos povos africanos, que são trazidos na condição de escravos para cá, para o Brasil, eles também já chegam aqui sabendo preparar o milho com outras iguarias e com outros materiais, né? Então, a comida junina, ela vai se moldando a partir da contribuição dos diferentes grupos étnicos. É a contribuição do indígena, do nativo, é a contribuição do colonizador, é a colonização do africano. Então, cada um... É a contribuição do africano, então, dos africanos. Então, cada um dá a sua conotação diferente, tá? E aqui no Brasil, essa comida de milho, ela também vai ser apropriada por diferentes culturas. Os povos de terreiro, por exemplo, no Candomblé, servem as divindades comidas de milho também. Então, é o milho que é ofertado a Logum Edé, é o milho com mel para a Logum Edé, é o milho vermelho para a Yansã, é o milho branco para Oxalá, que eles fazem uma comida chamada Acaçá. Então, esse milho é apropriado e ressignificado por diferentes culturas. Acho que a gente tem que pensar de uma forma bem mais ampla e eu acho que pensando em todos os momentos. A cultura está em movimento o tempo inteiro. A gente sente muita saudade, na verdade, daquela época em que tinha toda essa preparação, junto com tudo isso da preparação da terra, do milho, do pentão, aquela coisa toda. Hoje em dia nem se fala mais nisso. Quando chegava a época mesmo do milho bonito, aquela espiga de 20 espigas no pé, aí eu não comia mais, só comia milho assado, milho cozido. Minha mãe menina, por isso que eu era raquito, a minha mãe dizia assim, meu menino, tu vai morrer de fome, porque tu só come milho, peito de jumento. Eu digo, é porque é bom, mãe. Eu estou muito feliz em ter vocês aqui, além do Quinteto de Sanfone, dos meninos, porque vocês fazem parte da história da gente, né, meninos? De tudo que vocês fizeram, que produziram, durante esse tempo todo, menino vendo aquilo tudo, ouvindo aquilo tudo, e hoje tem o prazer de ter vocês do lado da gente, a gente falando sobre São João, falando sobre milho. E a festa de unino, ela cresceu tanto, que as festas, elas têm uma outra coisa muito boa, que ela alavanca, né, ela consegue alavancar a economia, e principalmente a economia local, dos produtores, pequenos produtores rurais, com a venda do milho, essa que é a hora, né, essa coisa do milho está pronto agora, vamos deslanchar com ele, isso aí tem uma movimentação enorme na economia. Vocês ainda percebem isso viajando, ou lá no interior da Paraíba, ou em uma pessoa que vocês estão morando, vocês ainda percebem um pouco disso? É claro que a gente percebe um pouco menos, né? Mas vocês percebem ainda alguma coisa assim? Com certeza, quando chega assim, a véspera do São João, não tem esse nordestino que não vá à feira para trazer a mão de milho, sabe o que é mão de milho, né? Pois é, são 52 espigas, né? Chama-se mão de milho. Então, o que é que acontece? Eu acho que essa tradição, Targino, vai de pai para filho, de filho para filho, para neto, e vai seguindo, ninguém consegue apagar as coisas verdadeiras. Eu vejo assim, o pessoal que mora na capital, principalmente, aquela loucura, esperando chegar o São João, esperando chegar o São João, naquela ânsia de retornar para o interior, para ver os pais, a família, os amigos, e brindar com isso, com essa festa do milho. Para o nordestino, o São João é como se fosse o Natal e o Ano Novo, de todo brasileiro, né? É um segundo Natal e Ano Novo para a gente, né? É uma festa bem marcante. A gente vai para um rápido intervalo, volta já com o Sou São João, mas a gente vai encerrar esse primeiro bloco, com um dos grandes sucessos de Antônio Barros. Brincadeira na fogueira. Opa, vamos nós. Sim, ó. Tem tanta fogueira, tem tanto balão, tanta brincadeira, todo mundo no terreiro faz adivinhação, meu São João é bom, meu São João é bom, eu não tenho alegria, só porque não vem, só porque não vem, tem tanto eu que me lembro, só porque não vem, só porque não vem, tem tanto eu que me lembro, tandei a faca no troco da camandeira, não gostei da brincadeira, Santo Antônio enganou, saí correndo na cadeira da pudeira, ver meu gosto na bacia, a bacia derramou. Muito prazer, sou o São João, festa bonita, linda de se ver, eu sou do povo feliz, sou tradição, sou raiz, sou do mundo, venha me conhecer, eu sou do povo feliz, sou tradição, sou raiz, sou do mundo, venha me conhecer, eita! Isso é São João! Muito prazer, sou o São João, festa bonita, linda de se ver, eu sou do povo feliz, sou tradição, sou raiz, sou do mundo, venha me conhecer, eu sou do povo feliz, sou tradição, sou raiz, sou do mundo, venha me conhecer, eita! Isso é São João! Música Quem foi esse inteligente que inventou o porró, que fez a morena levantar o pó, ele é um artista, trabalhou bem, e a morena porroseira é de quem tiver disposto pra ganhar no chininho, 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 vou fazer tudo pra ganhar no chininho, 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 vou fazer tudo pra ganhar no chininho, eita! Balaninha! Balaninha! Voltamos! Aqui junto com essa família linda, Cecel, Antônio Barros, Maíra Barros, quinteto sanfônico do Brasil, levando a nossa história pra vocês. Essa tradição do cultivo do milho se tornou tão presente na nossa cultura, na identidade do nosso povo, que muitos artistas começaram a cantar, a contar histórias sobre a nossa comida, os pratos típicos de São João, o cultivo do milho, o modo como o nosso povo lida com a plantação, as crenças, a religiosidade enorme, muito forte, enraizada no povo nordestino e brasileiro. É tanto que compositores como Luiz Gonzaga, como Rosil Cavalcanti fizeram músicas, Luiz Gonzaga e Miguel Lima, por exemplo, fizeram músicas ligadas à forma com que o nosso povo nordestino lida com o milho e transforma naqueles pratos, com muita disciplina, com muita criatividade, Miguel Lima e Luiz Gonzaga. Oi, piso mil, peneiroxene, Oi, piso mil, peneiroxene, Eu não vou criar galera pra dar pinto pra ninguém. Então, tudo isso ainda, isso é muito forte, muito presente, acho que da mesma forma que inspirou tanto vocês todos, e nos inspiram também até hoje, acho que determina, é determinante pra forma do nosso povo, do nosso povo nordestino, determina uma característica tão forte nossa, que é essa coisa do amor à terra, ao povo, à cultura, às nossas tradições também. Com certeza, é uma festa linda, né, é uma coisa, e eu quero também deixar a coisa assim, bem presente, é você trazer os autores, né, porque saber que sempre por trás de um grande intérprete tem um autor, isso é fantástico, parece até que a gente é o milho, né? Por trás dos pratos feitos tem quem faça, né? É a mão de obra, né? É a mão de obra. O Rosinho Cavalcante, por exemplo, ele fez uma canção que eu acho maravilhosa, que é a festa do milho, em que é uma canção que mostra o passo a passo, a fase, né, da época, chega a época do, em 19, 19 de março, que é a época do, dia de São José, em 19 de março, ele planta, a terra já está molhada, o milho levanta, dá limpa, em abril, em maio solta o pentão, mais ou menos assim, né? Em março o queima o roçado, em 19 ele planta, a terra já está molhada, ligeiro o milho levanta, dá uma limpa em abril, em maio solta o pentão, já todo embunecado, prontinho para São João. Então, o Sorosinho Cavalcante, isso é delicioso de se ouvir, e conta realmente a história, as fases do milho, e culminando com as festas juninas tão fortes e tão maravilhosas que a gente conhece, que chega, todo mundo fica com o brilho nos olhos, só de falar. As festas juninas no Nordeste, elas são muito emblemáticas, principalmente, porque é uma festa em que a cidade se ruraliza, o Brasil, ele nasce rural, e depois ele se torna urbano, Neste período do ano, é o período em que a cidade se permite ruralizar, voltar a ser rural, somente naqueles dias específicos de São João. Então, é um momento, e aí ela se veste de símbolos, que ela vai construir e ligar ao mundo rural, ao universo rural. Não é isso? Então, é uma festa em que a gente comemora a fertilidade da terra, não é? A colheita, é a festa da colheita. Eu, quando comecei a minha vida como compositor, aliás, quando eu comecei, eu só queria ser cantor. Ou seja, todos nós, tocando o acordeão ou não, quer ser cantor. Eu queria ser cantor. Mas eu comecei a produzir minhas músicas, compondo, a Bidias era safoneiro, e era produtora na CBS, e dizia, você não vai gravar não, contando, não vai gravar, dê música para os artistas ali. Então, eu sempre procurei me basear nisso, no mídio, no feijão, no roçado, na enxada, né? E só que eu achava que só se falava em coisa ruim. Aí eu, quando escutava as primeiras músicas, as primeiras não, as antigas músicas, que só falava de miséria, de um nordeste, de fome, de miséria, mas não falava do milho, como você está falando agora, o que nós estamos falando agora. Da riqueza do milho, né? Então, eu, de fininho, fui fazendo as marchinhas românticas, tem tanta fogueira, eu fiquei tão triste, já é madrugada, que fozinho, vou proibir do cochilar. Então, fui dando uma alegria melhor à nossa música, e a nossa música transpôs barreiras, levamos o milho para o exterior. Isso, através da música, com a força da música, a partir dali do chão, do basso do baldo do chão, como dizia o Beto Gil, você trouxe à tona tudo isso, inclusive, você, Antônio, é responsável pelo primeiro e grande e maior sucesso do trio nordestino, com o sucesso das festas de São João no Brasil todo. Há uma história muito interessante, o trio nordestino, quando eu comecei a fazer minhas primeiras músicas, eu morava no Rio de Janeiro, então não existia o trio nordestino como nome nacional, nem três do nordeste, nem nada. Aí, eu vim de uma vez, eu tocava numa boate, pandeiro numa boate, eu via uns três meninos entrando para fazer um showzinho, eu escutei a voz daquele cara, que era o Lindu, aquela voz bonita, aí eu disse, rapaz, eu tenho, eu tenho duas músicas para te mostrar, ele disse, como é o seu nome? Eu disse, Antônio Barba, ah, você foi gravar com o Luiz Gonzaga, Reinado, Coroa, Luiz Barba, né? É, eu disse, amanhã a gente se encontra. Levei duas músicas para ele, ele foi mostrar para a vida, estava fazendo o primeiro LP, o treino nordestino, ninguém conhecia. Aí, quando eu cheguei, ele disse assim, Antônio, olha, o Abdi só quer gravar uma, porque ele não gostou daquela marchinha, achou uma coisa, qual foi a primeira? Ele disse, essa cor que ele quer que grave, é amor para lá, é amor para cá, é amor para todo lado, amor para se vender. eu disse, e a marchinha? Eu disse, a marchinha não quis. Quando é um dia, eu encontro com o Abdi, diz, Antônio, aquela marchinha, eu não queria gravar não, mas, meu filho Marquinho, que era menino, é o dia todo, dentro de casa, tem tanta fogueira, hoje é um clássico, né? Hoje é um clássico. Quer dizer, todas, criamos, eu criei, no meu começo, eu criei, sempre o romantismo, de interiorano, O romantismo do Matuto. Matuto. Procurando tu. Procurando tu, aí encontrei a Moreno. Aí. Procurando tu, Antônio cantar. Ai! Grande sucesso do clima do destino, Antônio. Procurando tu. Moreno, digo, onde é que tu tá? Onde é que tu tá? Onde é que tu tá? Onde é que tu tá pra tu? Passei a noite, procurando tu, procurando tu, procurando tu. Passei a noite, procurando tu, procurando tu, procurando tu. Eu fiz-me triste, meu amor, que eu beijo, é mesmo que você, beijo de amor. Eu que eu vejo, é que me venena, mas não tem que ser, tem que ser, mas celebres de amor. Eu quero um beijo de lascar o cano, eu sou uaiona, que já pode vir a dor. Eu quero um beijo de lascar o cano, ser para turmericando, que a minha vida tá louco. É, 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 é Que bom, bom demais receber vocês aqui, essa família linda Cecel, Antônio Barros, Maíra Barros, Marquinhos Café, Sebastião Silva, Geo Barbosa, Renan Mendes, PH, Deil, Quinteto Sanfônico do Brasil E a gente encerra esse programa Sou São João Mas a gente ainda volta, volta com muito mais festa, com muito mais alegria Mas com água na boca desse programa, falando do milho, da pamonha, da canjica Estou aqui aguardando, contando os minutos, né, pra me deliciar também Apesar de que a gente hoje, nós somos parte das atrações, né, das grandes atrações das festas juninas Ou joaninas, as festas de São João Mas a gente também tem direito, nós somos filhos de Deus Então vamos cantar aqui, vamos encerrar o programa cantando mais outro sucesso deles aqui Fiquei tão triste daquele São João Porque você não veio, você não veio alegrar meu coração Fiz uma fogueira e a noite inteira esperei você Se amor perdido, coração ferido, por eu bem querer Se amor perdido, coração ferido, por eu bem querer Agora minha tristeza mandei embora Você chegou bem na hora, meu amor chegou Vamos embora combinar com Santo Antônio Acerta o matrimônio que o São João mandou Viva o Senhor João! Eita que coisa boa! Muito prazer, sou santo Festa bonita, linda de se ver Eu sou do povo feliz, sou tradição, sou raiz Sou do mundo, venha me conhecer Eu sou do povo feliz, sou tradição, sou raiz Sou do mundo, venha me conhecer Eita! Isso é sonho! Eita que coisa boa! TAURADO